Hummm, que tal apreciar agora uma das delícias da comida alemã acompanhada de chope geladinho e cremoso, chucruti gane, misto de salsicha aperitivo e muito mais. Restaurante Chopperia Juca Alemão, há 16 anos em Sorocaba, oferecendo variedades da culinária típica alemã e também brasileira. Restaurante Chopperia Juca Alemão, no Esplanada Shopping, ao lado dos cinemas, 3231-3470 ou 3232-4039. Restaurante Chopperia Juca Alemão, o bom gourmet recheado em qualidade e atendimento.